Mas eu vou pinçar uma obra-prima de um sujeito chamado Padeirinho. Em parceria com Jorginho Peçanha, vou fazer uma peça chamada... Isso é um tratado sociológico, né? Favela. 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 Uma vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por aqui Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra lá E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra lá Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra lá Seu pedacinho de terra pra lá E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra lá E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela Favela É aí que o lugar Então passa a se chamar Então passa a se chamar Seu pedacinho de terra pra lá E quando o primeiro começa E quando o primeiro começa E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra lá Seu pedacinho de terra pra lá Seu pedacinho de terra pra lá É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela Favela A gente vai dividir o cachê com vocês porque o couro foi fantástico.